Para quem não conhece, NFT significa non-fungible tokens, tokens não fungíveis, que são uma espécie de colecionáveis digitais. E esse negócio explodiu nesses últimos meses, eu acho, últimas semanas, e já tinha tido um desses NFTs lá em 2017, 2018, que eram os CryptoKitties, os gatinhos criptografáveis, e esse negócio teve um auê todo em cima disso. Mas agora o pessoal está usando, em cima dessa ideia, e tendo negociações com volumes inimagináveis. Só para ter uma, acho que o melhor exemplo ainda é o caso do Beeple, que é um artista digital, e ele vendeu uma peça dele que era nova, inédita, e ele tokenizou, ele criou um NFT desta peça, então virou essa imagem digital, o JPEG virou o NFT. E ele vendeu esse NFT na Christie's, que é uma das maiores casas de leilão do planeta, por 69 milhões de dólares. Esse foi o arremate, e que foi o maior valor de venda de uma peça de arte por um artista ainda em vida, de toda a história. E assim, é uma loucura. A minha pergunta é, será que essa liquidez mundial toda não está gerando bolhas e mini bolhas em vários mercados, inclusive esse de NFTs? Quem quiser começar, a resposta à vontade. Começar, Flávio? Posso começar. Eu... A verdade é que a gente não sabe, eu suspeitaria que sim, eu acho que você tem liquidez livre. É que o ponto é o seguinte, né, você está imprimindo tanto dinheiro, e aí eu estou roubando essa fala do Ray Dalio, né, que o que você vai comprar, né? Você não tem muito mais do que comprar, porque, puta, dinheiro não dá para guardar, bolhas não rendem nada, as suas confladas. Esse é um dos principais discursos a favor de criptomoedas, é que é essa questão deflacionária, né? Enquanto o cara está imprimindo dinheiro que vai valer cada vez menos, você tem uma quantidade de criptomoedas definida, então ela é, por si só, deflacionária. É... Se é isso que está inflando NFTs ou não, não... Não faço ideia. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez, eu achei bizarro. Falei, cara, por que alguém pagaria para ter uma imagem que está aberta online? Mas depois eu parei para pensar, eu falei, cara, mas eu também sei, eu posso fazer o download da foto da Mona Lisa por um quadro no meu quarto. Não é só por isso que ele não deixa de valor, né? Então, e aí eu falei isso, depois eu fui lá e eu saí comprando, que nem um valor desse negócio que eu achei muito legal. Então, eu acho super legal. Eu acho que, de novo, algumas coisas que estão sendo vendidas agora é porque você está, de fato, comprando as primeiras que lançaram. Então, você está comprando os primeiros quadros. Você tem o Cyberpunk, o Autoglyph, tem uma história super legal por trás. Eu estava lendo o Aspen Club. Enfim, eu dei uma super viajada esses últimos dias sobre isso. Achei muito legal. Da perspectiva de fundo, eu estava tendo essa discussão também com o pessoal da Povo. E deixo aqui meus agradecimentos para o Líder, que está me dando uma aula disso. Então, metade das coisas que eu estou falando aqui, eu aprendi com eles. Mas a gente estava discutindo... Será que vale a pena a gente ter um fundo que compra e vende NFTs? Mas eu falava que não faz muito sentido, porque quando você compra uma arte que tem valor, você não quer se desfazer dela. E para você refletir a valorização no fundo, você tem que vender. Eu falei, realmente, de fato, não faz tanto sentido. Mas na física, eu achei sensacional. Achei a ideia muito legal. Difícil dizer se a gente vai quebrar a cara ou não. Essa previsão é quase impossível de fazer. Mas eu, particularmente, achei muito bacana. Samir, com você. Acho que a melhor definição que eu encontrei de NFT é um certificado de autenticidade digital. Então, basicamente, o que ela te dá, o que ela te garante é que aquela versão que você tem da arte, ela é autêntica e você é o dono dela. Tem direito de visualização, às vezes direito de propriedade. Depende do que está ali no smart contract. E isso é um negócio muito subjetivo. Esse exemplo do quadro. Qual a diferença entre o quadro da Mona Lisa que está lá no Louvre e a impressão de alta definição que eu posso fazer aqui e colocar no quadro da minha casa? Certamente, quando eu estiver recebendo meus amigos aqui e tiver um quadro da Mona Lisa, você só vai rir da minha cara. Porque, pô, como é que você bota um quadro falso aqui na parede da sua casa? Entendeu? Com NFT é a mesma coisa. E, assim, esses NFTs, essa arte digital, que eu também comecei a ver com muito sexismo e depois eu fui ver que tem coisa muito interessante ali, tem coisa muito legal. Tem até uma... Tem uma nova empresa agora, acho que é Black Dove, que ela faz um canvas digital, um quadro que você pode colocar na parede da sua casa e, a partir dali, você pode fazer streaming das suas NFTs. Então, você pode ter um quadro na sua casa e estar passando arte digital. Com aquelas NFTs que você tem propriedade. Ah, não, mas eu posso pegar um JPG, um GIF, um vídeo e colocar nesse quadro, colocar na minha TV também. Mas é a mesma coisa. Quando você for receber os seus amigos na sua casa, entendeu? Aquilo ali, assim, não tem o que muita pessoa chama de bragging rights ali, né? Assim, de você estar fazendo a curadoria de arte, do seu bom gosto, de fato, estar escolhendo arte e estar escolhendo esse negócio. Então, assim, é igual a arte tradicional. Tem muito lixo, tem muita coisa refinada. Esse mercado de arte fina digital, eu acho que está só no começo, né? Ainda vai ter que ter muita curadoria do que é lixo e do que não é. Esse mercado de colecionáveis, né? Assim, que era a figurinha de futebol que a gente usava, né? Assim, a revista do Tio Patinhas. Esse negócio todo, né? Que tem um certo valor, ele pode ser replicado de forma digital. E aí, não necessariamente a figura do NBA Top Shorts precisa valer milhões de dólares, entendeu? É basta, assim... O que a gente está vendo é meio que uma loucura, assim, de você pagar a gente pagando centenas de milhares de dólares por um lance da NBA. Mas isso tem um valor sentimental para ser isso que está comprando, de repente. Então, eu acho que, por um lado, é uma indústria nova que está sendo criada e que tem um potencial gigante. Isso vai entrar nas nossas vidas de uma forma ou de outra. Mas, por outro, ela é, basicamente, assim... Tem um potencial de ser uma fábrica formadora de bolhas, né? O pessoal gostava de comparar a Bitcoin com as tulipas, né? Agora eu consigo criar a tulipa digital. Eu consigo criar os NFTs... Agora sim, temos as tulipas digitais. Agora sim, temos as tulipas, exatamente. Então, assim, eu consigo criar isso, as tulipas digitais e criar uma bolha gigantesca com base nisso. Basta botar o Elon Musk lá para falar que agora ele está comprando tulipa, que tulipa vai ser um negócio raro, o preço vai inflar, todo mundo vai entrar achando que vai ganhar dinheiro e, no final, todo mundo vai quebrar a cara. Então, assim, tem um potencial gerador de bolhas gigantes no NFT. Tem que tomar cuidado. Mas eu acho que, por trás disso, igual aquela bolha que a gente teve do Bitcoin ali em 2017, por trás daquilo ali, eu acho que tem muita coisa legal para a sociedade. Muito bacana. Acho que essa é até uma boa forma de acabar aqui. Não é a tulipa digital, é uma fábrica de tulipa digital. Não é a tulipa digital.